Muito bem pra vocês amigos que estão ligados conosco aqui na Record News Santa Catarina. Hoje estou aqui na Orto Imagem, na cidade de Tubarão, centro de ortopedia e imagem, caminhando com você. E eu estou aqui com o doutor Vilmar, que eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, doutor. Bom dia, seu Vilso, bom dia a todos os telespectadores. Muito bem. E nós, é claro, vamos conhecer um pouquinho sobre a Orto Imagem e, principalmente, os serviços oferecidos à comunidade, projetos e muito mais. Mas, para iniciar, eu gostaria de entender um pouquinho sobre a Orto Imagem e há quantos anos está atuando, doutor. Nós estamos em Tubarão, nessa clínica, há 34 anos. Inicialmente, na verdade, eram três ortopedistas, doutor Adonis, doutor Hilton e eu, que decidimos juntar num consultório apenas de praticidade. Mas, ao longo dos anos, isso veio crescendo até se tornar o que é hoje a Orto Imagem. Doutor Vilmar, quais os profissionais na área médica atuam aqui na Orto Imagem? Para quem começou lá atrás, com três ortopedistas e uma secretária, hoje nós temos 34 colaboradores, já somos em 15 ortopedistas, cinco radiologistas, dois reumatologistas e dois neurologistas. Quer dizer, é um setor bastante grande no momento atual. Quais os serviços que a Orto Imagem oferece à comunidade, doutor? Como regra, o cliente é atendido inicialmente na área médica, nos seus diversos especialidades e contamos também com sala de gesso, onde são realizados diversos procedimentos e, principalmente, a área de imagem. Ou seja, nós temos tudo no mesmo lugar. Doutor Vilmar, o que você poderia identificar para nós como um diferencial da Orto Imagem? É como eu disse inicialmente, fomos nós três ortopedistas, começamos, mas veio ganhando corpo, ganhando corpo, vamos trazendo novos ortopedistas, inicialmente o doutor Romil, depois o doutor Marco Aurélio, depois o doutor Giovanni, e esse ganhando mais ortopedistas, mais clientes. E nós começamos com uma diretriz de trazer ortopedistas com substâncias, com subespecialidades. Isso nos diferenciou no mercado para chegar onde a gente chegou até hoje. Bom, estamos aqui com o doutor Vilmar, apresentando um pouquinho para você sobre a Orto Imagem, que é referência na região sul do estado de Santa Catarina, também referência em outros estados, né? E hoje o doutor Vilmar está falando um pouquinho sobre a Orto Imagem de hoje. Mas eu também gostaria de entender e que o senhor falasse um pouquinho como o senhor vê a Orto Imagem no futuro. Hoje nós sabemos que nós temos uma clínica de bastante credibilidade, já consolidada aqui no sul Santa Catarina, mas temos que manter essa credibilidade com muito trabalho e muito atento ao mercado. Muito bem. Então você já sabe, né? Orto Imagem, centro de ortopedia e imagem caminhando com você. Há quantos anos mesmo? 34 anos. 34 anos atendendo a comunidade do sul do estado de Santa Catarina, localizada aqui na cidade de Tubarão. Se você preferir, você também pode acessar as redes sociais, as mídias sociais, pode acessar o site, o Facebook, e conhecer um pouco mais sobre a Orto Imagem, mais uma empresa aqui da cidade de Tubarão. Doutor, muito obrigado e saúde. Muito obrigado e bom dia também. Essa é a Orto Imagem aqui de Tubarão.